E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V que ainda neva aí para quem está online, olha só que coisa linda E seguinte galera, toda terça-feira carrinho novo e digamos que o primeiro carro do ano de 2018, a Rockstar já vem inflacionando a parada Bom, por isso que está no título, não compre esse carro antes de ver esse vídeo, eu vou comprar ele aqui, vamos tuná-lo Teste de velocidade e desempenho, não tem como a gente fazer, mas enfim, vai ser mais pela casca do carro mesmo E quando você entra no jogo, logo quando você entra, você recebe uma mensagem dizendo que tem um carro novo e fala onde está a concessionária E ela é Legendary, e quando eu vi eu falei, caraca deve ser um carro da hora, um super, um esportivo E é nada mais, nada menos que isso aqui moleque, Anissa Vestra, e olha o preço desse carro mano Quase um milhão velho, só 10 mil para um milhão É galera, esse é o novo carro Bom, eu vou comprar ele aqui, certo? Ele parece muito, muito com esses carros baratos que tem no jogo Vamos ver o que tem de diferente nele galera, porque ele está custando quase um milhão Ou seja, customizado ele vai passar a valer um milhão Ó, esse carro ele é muito parecido, vou mostrar aqui ó Com... Galera, ele é muito parecido com esse carro Que custa 615 E tem outro carro aqui no jogo Que é muito parecido com eles, que eu até questionei quando ele lançou Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, que é aquele carro que veio nos... Ó, nos Richters Entendeu? Eles são meio parecidos Seguinte, o carro vai chegar Vamos customizar ele E... Ver o que tem de bom Provavelmente ó, eu tenho até ele aqui ó, 615 Não é o novo Esse aqui é o mais antiguinho Ele tem essa customização Provavelmente vai ter uma customização Mais ou menos Ó, como vocês podem ver aí ó, realmente ele é parecido com aqueles carros Parecido né Cara, um milhão mano, na moral Dá não véi, dá não Galera, se você está pobrecito Aí no GTA Online Jogue no PC Precisa de grana, vai na descrição ShakeMods Você pode parcelar no cartão Pode pagar no boleto E tem pacote de até 20 bilhões Aí pra você comprar esse carro aqui Vai ser sussa Caso contrário, moleque Vai ter que ver esse vídeo até o final Caraca, moleque Que que tem nesse carro, mano Vamos lá, Savestra Puta Vamos lá, vamos pagar tudo que ele Que tiver aqui Vocês pegaram essa máscara aí ó A máscara de Do Diablo Ó, vamos colocar esse aqui Vamos colocar o último Sim, sempre coloco o último Ó, já deixou o bichinho aqui Como? Ó o lado Eu acho que isso aqui deve ser um esportivo clássico Talvez É, chassi Ah, vai ficar aquele bagulho ali em cima ali De tiozão Não vou botar esse aqui não Fechado Ah, vou colocar esse aqui, velho Aqueles lá em cima ali não dá não Motor Escapamento Escapamentinho subindo Para lamas Nossa A bordinha Essa bordinha aqui tá show, hein Vamos ver Deixa eu ver essa aqui Ah, gostei dessa, mano Só que eu vou colocar uma cor só Grato do radiador É isso mesmo É Parece que ficou legal, hein Acabou Tem motor para fora? Não Olha isso, mano Parece ser daqueles potente, hein Isso é uma buzina? Um turbo? Parece um turbo, né Beleza É Luzes Vai ficar tipo Aqueles carros antigos Customizados, tá ligado? Bom, o neon por enquanto eu vou deixar Ó, tem estampa Retrovisor Vamos customizar tudo? Depois a gente muda Esse retrovisor na frente aí Sei lá, velho Acho que eu vou tirar, hein, velho Colocar aqui, ó Aí, ó Aí, ficou muito mais louco Que esse retrovisor aqui É, até que o carrinho é bonitinho, mano Mas não vale o preço, tá ligado? Não vale Vamos ver os spoilers Meu Olha o tamanho desse spoiler, velho Que diabo é isso? Vamos colocar esse De rua Que isso, mano Carro vai voar Que esse negócio Vai É Turbão E rodas Tá, eu vou olhar lá o As estampas Depois de ter customizado tudo, né A gente vem aqui e olha as estampas Aquelas estampinhas padrão Tá ligado? Olha lá As mesmas estampas, velho O que é isso aqui? É um carro de rali? É Pode deixar ele em estilo corrido, ó E dá pra deixar ele mais Deixar assim, velho Com essa aqui, ó Vamos ver a pintura que a gente pode fazer aqui Aí tem um negocinho do lado ali, ó Tirar a bordinha Dá pra ver, ó Vamos ver a cor que eu coloco aqui Ah, velho Não vale, mano Não vale a pena não, cara Ó, pode pintar a bordinha Sei lá, não consigo nem ter uma ideia Pra um carro desse aqui Ó, se a gente mexer aqui nas bordas Ele vai ficar assim, ó Ele vai ficar assim, ó Ele tem tipo um... Um esquema ali do lado, ó Não vale, velho Ai, ai Tá, vamos deixar isso aqui mesmo Sei lá, galera Não gostei desse carro, velho Ah, não é que eu não gostei Que vale, né, mano Vamos ver as rodas As rodinhas deles pequenininhas Vou pegar uma roda cromada aqui nele A roda fica grandona, né, mano Que roda aqui seria que ficaria legal nesse carro, velho Isso aqui fica legal, ó Sei lá, mano Essa borda aí Eu acho que a skin dele que não ficou legal com a borda Então vamos tirar aqui Ah, essa aqui talvez, mano Aí, ó Gostando caro, velho Deixa eu ver esse spoiler aqui também Tô tentando deixar ele mais ou menos Esse aqui talvez Bom, galera Enfim Esse aí é o novo carro, ó Eu vou dar uma voltinha nele Eu vou abrir ali o capô Pra ver como é que... Como é que ele vai ficar, né Com ele todo aberto Podia ter botado o neon verde, né Acho que eu vou botar o neon verde Bom, ó Agora tá com o neon verde O bichinho é potente, hein Ó Fazer uns drift aqui nessa neve Do que? Caraca, moleque Vamos lá Vou abrir todo ele aqui E a gente tenta dar uma brincada aí com... Com a neve É... Beleza Saí aqui Vamos ver como é que é o motor dele Motor bolado da manhã É turbo aquele ali, cara Dois turbaços aqui, ó Na frente Beleza Vou fechar aqui Vamos fechar tudo Parte de dentro Pequenininha Eles aumentaram o FOV? Caraca, parece que aumentaram, mano Vai Dá pra saber a velocidade? Vai Passa aí, meu Deus Galera, esse é o novo carro Vai ficar mais de um milhão Cara, só de pensar que uma Bugatti Antigamente A Ader, né Era o carro mais caro do jogo Tipo, nenhum zentor Não custa esse preço, tá ligado? Se você for comprar um zentor Ele não custa isso Parece ser rápido Mas não dá pra gente ter noção Aqui de velocidade Olha aí Uh, é maneiro correr assim na cidade, ó Vai mandar um Drift aqui, ó Drift King Bom, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou, já sabe Clica no gostei Cheio de fome Uou Olha os Drift Até a próxima Dá pra pilotar bem aqui No mouse e teclado Aí já passou do ponto Descer, ó Antes de finalizar o vídeo aqui Eu vou descer e vou dar uma olhadinha nele Talvez não tenha ficado legal essa Deixar ele mais Sem esse spoiler Sem essas pinturas aqui Talvez ele fique mais legal Enfim Fui Tchau 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 Tchau